Os melhores jogos de KB legendários não são inimigos mais prontos com KB guns Precisa para falar sobre o sprint e KB ou o life-serve dependendo da situação Caraca, se eu ler demais em inglês é puta merda Eu peguei a morte muitas vezes Beleza galera Oxi, pera Beleza galera Pessoa, pessoal Gente, eu vou apagar Periquito Pirarucu Caribe Game Já comecei aqui levando tiro Calma dele, deixa eu fazer minha intro primeiro Mano, eu falei beleza, o cara me deu um tiro Eu tive que desviar, meu irmão Que isso, velho Pô, violento, velho Tu é doido, moço Tá, vamos começar aqui na parte linda, né? Linda, mano Os caras atirando que nem uns cavalos Ó, ó Morre, morre Olha que massa como é que ele recarrega, velho Ele só pega e bota a bala Só pega e bota as 6 balas de uma vez, saca? Que louco, cara Louco é pouco, meu irmão Louco é pouco Ó, ó Mas você vai levar Você vai levar lindo Lindo Morre Morre, meu irmão Morre Olha como é que ele recarrega agora Ele coloca as balas, tá ligado? Ele não coloca uma por uma Ele coloca tudo de uma vez, velho Isso é foda, meu irmão Porque aí vai É Tipo Vai ser bem mais rápido agora pra recarregar, meu irmão Fugiu a palavra da minha cabeça Aí eu... O que que eu falo? Tipo Esqueci Ai, como eu sou duro, meu irmão Eu tô gravando bastante essa série, galera Porque... Eu quero que ela termine logo, velho Começar uma série secreta Eu quero muito gravar essa série Véi, deixa eu falar, meu irmão Ó o cara bugado aqui Ó o cara bugado aqui, mano Mano, que isso, velho Que isso, mano O cara tá com epilepsia, tá tendo uma convulsão aqui muito nervosa Tá ligado Vem, quem é que tá... Mano, pera Agora, agora eu concentrei, velho Ó, ó, ó Bem na sua barriga Chupa essa Bem na sua barriga, meu irmão Ó Ó Ah Cadê o cara? Ainda tá com convulsão Cada o cara? Ainda tá com convulsão Olha só que lindo, mano télé ó O cara tá com a convulsão nervosa Morreu Um minuto de silêncio Mentira Até parece que eu vou passar um minuto aqui, né Morreu, coitado Então vamos, né Foi uma morte um tanto quanto Considerável, tá Desculpe por ter lhe matado Mas eu tenho que lhe matar Porque eu tenho que zerar o jogo E você vai me matar Ou eu mato você ou você me mata Nossa, que lindo Eu sou filósofo, cara Eu sou filósofo, meu irmão E como eu estava dizendo, eu estou gravando Bastante esse jogo Porque eu quero que acabe logo essa série Porque eu vou trazer outra série E provavelmente vocês irão gostar muito É uma série que Um tanto quanto Não muitas pessoas fizeram ela Mas Até que bastante pessoas fizeram ela Eu vi um detonado completo dela Em dois canais, né Mas os canais são relativamente grandes Então Vai compensar fazer um canal pequeno Essa série, né Ah, eu vi também Um colega meu Que You are You are straight away from the history Oxi, eu tenho que ir pra onde? Foi mal Tava indo pro lugar errado, cara Como eu sou burro Mano do céu Ah, tá É pra vir pra aqui, velho Eu tô indo embora, velho Oxi É ué O que que é pra fazer? Não Não é pra ir pra ali É pra ir pra onde? Aqui Mano, onde é que é pra ir, velho Engraçado que você consegue se perder até no Ah, tá Era pra achar o que mesmo? Vai Friday Friday Inside the cell Ah 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 Mongão Eu sou mongão Eu sou mongão Eu sou mongão Morreu todo mundo aqui E não foi eu que matei Velho, eu estou comigo Oxi, calma O que é isso Ah não Vou ter que contar a história dele Agora eu vou ter que fazer a história todinha, tá ligado? Ah, os caras nasceram ali Ah não, foi vaca Nossa Vacas Não, não vou matar Coitado Coitado das vaquinhas Tá alguém falando aqui mesmo E você, satanás Não, não vou tirar Ain't right, we gotta stay out here Keep it watched like this Ain't nobody stupid enough To go after Hardin anyway Better three hours early Than a minute too late Goddammit Shoot that son of a bitch They didn't ask Why I was there They knew Shoot him Como a maioria deles também foram queridos. Eu pensava que o Harden estava aqui em algum lugar, mas para chegar a ele, eu teria que ir atrás da sua mão de arma. Eu tive que espelhar muito sangue para descobrir que o Harden não estava naquele campo. Ele estava caroçando na cidade com seus amigos próximos. O Harden, aparentemente, não queria que eu atirei no campo. Alguns estavam acertando na cidade para informar o seu jefe de minha presença inocente. Que susto, velho. Eu levando dano da fogueira. Ué, quem é que está atirando em mim, meu irmão? Caraca, esse cara aqui não para de falar. Eu tenho uma raiva disso, mano, porque eu estou tentando falar. E ele vai e fala. Eu tenho que calar a boca. Eu pego e esqueço do que eu estava falando, tá ligado? O que eu tenho que fazer, mano? Get through the camp. Não sei o que. Através do campo. Eita, já começa assim, meu irmão. Acabei de chegar, velho. Oxi. Que isso, velho. Que isso, doido. Olha, já tem o Wii ali, ó. Já tem os skills, cara. Pera. Que tem a periquita. Que eu vou dar um skill na minha pistola linda. Vou recarregar enquanto eu ando. Ou essa daqui. Improve damage in concentration. Ah, mas eu nem uso concentration direito, mas não estou nem aí. Não, não, não. Melhor esse aqui, melhor esse aqui. É melhor do que aquele lá do concentration. Na moral, óbvio. Acho que deve ter uns mais importantes que ele, né? Eu até agora não dei um improve aqui na minha shotgun. Porque... Ah, velho. Eu prefiro muito mais as pistolas. Eu uso muito mais as pistolas. Então, eu vou dar um improve só nelas mesmo. Beleza, galera? Morre! 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 Mano, quem... Véi, quem é que tá atirando em mim? Corre! 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 Caraca! Quem é que tava atirando em mim, meu irmão? Que isso, véi? Que isso? Ele tá bem aqui em cima que eu tô ligado, esse viado. Ele tá bem aqui... Ó! Olha! Olha isso, cara! Olha isso! Foda que eu não sei de onde é que vinha um estilo, tá ligado? Ó, ó. Agora eu sei. Alguém daqui. Tem mais alguém atirando em mim? Bom, então vaza. Aperta O pra saber onde é que é. O objetivo, beleza? É pra aqui mesmo. Tá certo? Deixa eu só ver se não tem ninguém aqui. Aqui tem bala? Quero bala, cara. Bala. Bala me interessa muito nessa hora. Bala, 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 bala. Eles estão no som de caras gritando, tipo... Me xingando. É, eles estão por aqui. Mas vão vazar logo, porque... Saco mé, né, véi? Ó, ó, ó. Ó, ó. Um, 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 um. Morre! Você demorou pra mim falar o meu morre, mas você morreu, meu irmão. Morre. Um morre. Um morre. Cadê? Tem mais carinha? Vem aqui que eu vi um aqui se escondendo. Ó, bote. Bote. Bote sua cabeça. Bote, meu irmão. Bote. Ó, um morre. Um morre. Eu me perguntava o Bob e não sei o que lá, que eu não consegui ler, mano. Que eu tava concentrado aqui, mandando os caras, meu irmão. Deixa eu pegar aqui a bala dele. Olha só, correr. Porque eu tô ligado que vai aparecer mais cara. Se mata um, aparece cinco. Um pouco melhor. Ó, deu até checkpoint. Ih, vai dar caca, mano. Vai dar caca. O checkpoint já soou dizendo que você vai morrer. Por isso que nós estamos dando um checkpoint. Foi isso que ele disse. Antes de eu testar o meu metal contra o Harden, por exemplo. Eu primeiro precisaria de despachar os caras que eu erro. W. Caraca, mano. Que sorte, velho. É sério. Eu olhei tudinho. Porque senão eu ia errar, cara. Mas John Wesley poderia ter sido uma história diferente. Caraca, como eu sou ruim de mira. Puta, mano. Como eu sou ruim de mira. Se esconde o Jimmy Blake. Eu não sei se esse é o Jimmy Blake, mas eu falo o Jimmy Blake porque... Oh, que Jimmy Blake. Olha as ideias. Olha eu viajando lindescamente, cara. Jimmy Blake. Tá ligado, né? É Billy the Kid, velho. O Jimmy Blake. Jimmy Blake é do The Walking Dead, meu irmão. Nossa, eu viajei agora lindão, velho. Caraca, Jimmy Blake foi a gota d'água, meu irmão. Putz, velho. Ah, vamos pegar o rifle, né? Vamos pegar o rifle. Porque ele é bem mais eficaz de longe. Cover. Recarrega. Virou. Deu um headshot. Fata o cara ali. Vai, vai. Isso, beleza. Bom, acho que podemos avançar. Nós acabamos de fazer essa parte, né? Mas o jogo quer que ele não faça de novo. Então vamos fazer, né, mano? Olha o caoto que eu concentrei. Olha o caoto que eu comparei e mirei e depois ele vai atirar. Esse jogo tá mentindo. O jogo quer que eu morra. Quer que eu morra. Cadê Deus? Será que o cara que eu pulepsi tá aqui ainda? O cara só morre, meu irmão. O cara que eu pulepsi tá aqui ainda. O cara que eu pulepsi só morre. Eu não sei nem falar, tá ligado, né? Ah, ia. Droga. Ia. Não, 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 não. Nossa, chupa essa, jogo. Chupa essa, jogo. Gostou, né? Gostou. Chega que põe todo... Tenho que voltar por aqui? Deixa eu ver. Deixa eu apertar. Ó. Que aí. É, por aqui mesmo. Ah, agora eu vou matar os caras, né? Deixa eu recarregar tudo, porque saco é, né, mano? Tô ligado que eu vou ter que matar todo mundo aqui. O cara é God, o cara não morre, tá ligado? O cara é God, o cara não morre, tá ligado? Essa parte eu tô vendo que é difícil, então eu vou pegar até cover, porque tá ligado, né? Chupa essa, mano. Chupa essa, mano. Chupa essa, mano. Gostou, jogo. Gostou. Eita, eu vou acabar morrendo aqui, mano. Recarrega, 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 recarrega. Abaixa, abaixa. Recarrega, 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 recarrega. Não, 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 não. Sai fora, sai fora, sai fora. Mano do céu, mano. Eita, meia, meia, meia bala. Ixi. Isso não é um bom sinal, isso não é um bom sinal. Recarrega, 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 recarrega. Recupera a vida, recupera a vida, recupera a vida. Apertou o que, mano? Apertou o que já era, aperto o que já era. Não, nem, 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 nem... Morre, morre! O cara é god, tá ligado? Mano, eu pensei que ele não iria morrer mais nunca, velho. Você é um maldito! Você é um maldito? É, é, é! Então morre! Eu estava desesperado que nem o Bob, nem o John Wesley estivéssemos entre os mortos. Mas isso foi curto a vida. Um momento depois, eu estava enfrentando a arma mais rápida do Oeste. Que ler anime for snoring? John Wesley Biddy da Kid Hagen Caraca, mano. Eu sei ler inglês pra ele. Eu fiz um bolto de adrenalina. Ou talvez isso fosse medo. Ele era bem conhecido por seus trechos. E eu sabia que eu precisaria de minha própria se eu pudesse derrotá-lo. Caraca, o que? O que? Mano, caraca, o bicho é... O bicho é escroto, velho. Não, agora é a minha vez. Agora você vai ver, meu irmão. Eu não estou nem aí. Eu não queria fazer desonradamente de novo que nem naquela vez. Mas eu vou fazer, não estou nem aí. Vou ter que fazer. Então morre, vai. Então morre. Vamos. Esse cara foi mais rápido que a luz de luz. Mas sendo inebriado que ele foi, ele não tomou as disparos. E agora, ele estava à minha felicidade. Então morre? Não, eu o enviado à prisão. D' anos atrás, após ele era livre, algum avião desesperado tomou sua vida. Passamos Passamos, velho Essa foi easy, mano Essa foi easy Porque da última vez eu morri 432 mil Milhões de vezes, mano Essa daqui foi até easy, foi legalzinho Até eu gostei Porque no último vídeo eu falei que a série era uma bosta E que eu queria terminar logo Mas até que esse episódio foi legalzinho, cara Eu gostei desse episódio porque eu não morri tantas vezes assim, né Deve ser por causa que minha pistola Agora tá upgradeada, entre aspas Porque não existe essa frase, né Mas aqui no Brasil a gente inventa de tudo BR é foda, mano Beleza, galera, espero que todos tenham gostado desse vídeo A série realmente tá acabando Ela vai acabar e vai entrar outra série que eu quero muito fazer, mano Eu tô gravando muito esses vídeos Geralmente por causa dessa série, né Eu quero gravar ela logo, cara E vai acabar as férias, tá acabando as férias Só falta mais uma semana, velho E não vai dar tempo de eu gravar a série Eu tô sentindo isso Cara, porque eu quero terminar logo essa aqui Pra não começar outra, beleza Porque já tem muita série no canal E eu não quero que fique tanta série assim E... Ah, dê gostei no vídeo E se inscreva no canal E meu Twitter e meu Facebook Vai estar aí na descrição do vídeo Então é isso, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau